Os brasileiros demonstram conhecimento quando o assunto é a necessidade de pagar pensão alimentícia. Acredito que seja a pensão que o pai deve pagar para um filho quando ele tem um filho e não mora com a mãe do filho, né? E vice-versa. Ele tem que pagar uma pensão para ajudar na criação da criança, não é isso? Nessa obrigação legal, o senso comum se aproxima muito do que é estabelecido nos termos jurídicos. A pensão serve para cumprir as necessidades da criança, seja saúde, seja escolar, seja vestimento, seja o que a criança precisar até de medicamento, de uns cuidados a mais, de um cuidado psicológico, de um cuidado de repente se a criança necessita de algum tratamento específico. Tanto o pai tem obrigação de pagar alimentícia quanto a mãe. Aí vai depender de quem está com a guarda da criança. Mas e quando a lei diz respeito às despesas de alimentos gravídicos? Será que o cidadão comum também sabe o que é imposto constitucionalmente? A mulher quando ela tem a concepção ali de um que ela não estava esperando, ela vai ter mais gasto. Então o legislador entendeu que era por bem o suposto pai pagar a ela valores que agora ela vai ser onerada. Como o que? Assistência médica, dinheiro para poder fazer o enxoval, alimentos e tudo que ela tiver necessidade para uma ótima gestação, para uma boa gestação. Uma dúvida que pode surgir é, se a pessoa responsável por pagar as despesas de alimentos gravídicos ou de pensão alimentícia estiver desempregada, seja o pai ou a mãe, essa obrigação ainda é cobrada nos termos da lei? Geralmente quando existe essa questão do pai estar desempregado e esse pai vem de um ambiente social que não tem muito poder aquisitivo, geralmente o juiz determina uma porcentagem do salário mínimo. Renan Nievola para a Rede Vida de Televisão.